Olha, um idoso de 67 anos furtou a bolsa de uma mulher dentro do transporte coletivo de um ônibus em Varzegrande. Os passageiros revoltados seguraram esse ladrão até a chegada da guarda municipal. E o resultado você acompanha agora aqui na tela do cadeia com o Francia Almeida. Olha a cara de pau com a camisa da seleção. Velhote ladrão na tela! Este senhor estava dentro de um ônibus coletivo aqui da cidade de Varzegrande. Ele furtou uma pequena bolsa que estava dentro da bolsa de uma passageira. A guarnição estava em rondas na área central, próximo ao terminal de Varzegrande e um alvoroço muito grande, próximo a esse ônibus. A gente de pronto já atendeu a situação e aí foi informada a guarnição que eles estavam com um indivíduo segurado dentro do ônibus, que havia furtado a bolsa de uma senhora. Narrando dentro do ônibus com as vítimas, ela disse que o mesmo retirou uma necessaire menorzinha de dentro da bolsa maior dela, que havia alguns valores. E aí um outro cidadão que viu ele agindo dessa maneira, inclusive foi testemunha do fato na delegacia, pediu para que ele devolvesse. E de pronto o pessoal já segurou ele e chamou a guarnição. Infelizmente, ele tem aproximadamente já 67 anos de idade, uma extensa passagem criminal e continua atuando, infelizmente. Tome cuidado com seus pertences dentro do ônibus, preste bastante atenção, não deixe de fácil acesso para nenhuma outra pessoa. Traga para frente bolsas mulheres, traga as bolsas para frente do seu corpo e prestar bastante cuidado. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, Francia Momeda, para o Cadeia Neles.